Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer, chama, vai! Quando a balada acabar, quando o tempo corre passar Quando a resta cadeia saudade e empronar por mim Só não esquece que eu te avisei, ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas tu vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Fazendo don 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 Fazendo don 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela nossa reboada no caixão Fazendo don 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Chama na pressão, chama do pisouro do papai Vai! Se é uma banda, é não seu teclado papai Segura a pressão dos paredões aí E se é macio, você é só Eu disse vai, vai achando que não vai doer E vai ser molezinho esquecer Se prepara que tu vai sofrer Vai! Quando a balada acabar, quando teu porre passar Quando a ressaca de saudade implorar por mim Só não esquece que eu te avisei E ia ser assim Chama! Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela massa revoada no caixão Fazendo dom 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 Fazendo dom 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 Tu pode me evitar, pode me bloquear Mas não vai conseguir me deletar do coração Tu pode até beijar, mas depois vai ligar Querendo aquela massa revoada no caixão Fazendo dom 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 Oh 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 vai 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 Só um belo de paredão E é uma banda A galera os paredões é realmente um som papai Gostou a sensação? Vai Você tá achando que eu sou chiqueque Mas chega agora e depois esquece Tu não me merece Mas o jogo virou Tô reventando a situação Quem mandou escolher a pá Paredão Eu tô chegando, prepara seu coração vai Vou se preparar que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, chama Vou se preparar que hoje à noite Eu vou pro rolê, vou botar pra geral Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Cê vai beber, vai chorar, vai ligar Chama, papai, vai Hitsides de Arlebi na Pernambuca Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai chão Pois se prepara que hoje a noite eu vou pro rolê Você vai beber Se prepara que hoje é noite Eu vou pro rolê, vou botar pra gerar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Você vai beber, vai chorar, vai ligar Vou fi abaixar Campeão prender Paredão, farra viva Som do paredão Regação, chão, pô Som do paredão, chão Do censo nosso aí, papão Eu cheguei no piseiro, vejo essa safada A chapada de caixar Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro, vai A chapada de caixar Se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho dela, vou mandar dela sentada Vou olhar pra raba dessa safada Para de olhar pra mim, assiste a peça da del Se quando eu te disse, eu sei que eu faço Vou chozinho, não valido pra minha Olha não, pega ação Pega ação Eu cheguei nessa noite toda Hoje eu sou sua garota E sim, é meu porra DJ Emanuel Toda hoje eu sou sua garota E sim, é meu porra Viva! O som do paredão Alô meu patrão, que cão Supermercado Bianca Eu cheguei no piseiro Vai, que tá jabada Já se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, que ela vai jogando a raba Eu cheguei no piseiro Vai, que tá jabada Já se quando eu ligo o paredão, ela fica descontrolada No paredão, ela vai jogando a raba Vou chegar pertinho Vou mandar dar uma sentada Vou olhar pra raba dessa safada Pode olhar pra mim, assiste a peça da del Chama! Sou de desecer Sei que eu faço, vou fazer Uma linda caminhada Você sabe pra quê Desço, desço, desço a noite toda Solta o motivo, Alagoas! Um bem-dive nos paredões, papá! Desço, desço, desço a noite toda Hoje eu sou sua garota E sim, é meu porra Vai! Sabe quem é sucesso? O que é mostrado? Sou do paredão Eu já pusei na Cachoeira, meu patrão Eu já pusei o bravo dos paredão Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu brilho Se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, 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 odeio E olha onde eu tô de novo Sabe porquê que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném 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 É o japonzinho Eu tentei te esquecer Falei com sucesso Falei com sucesso Eu até te quero longe Mas meu corpo que é perto Do seu brilho Se o fogo Tu tem um toque que me deixa louco Odeio, odeio, odeio E olha onde eu tô de novo Sabe porquê que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Sabe porquê que tu me tem? É porque tu senta com carinha de neném É porque tu senta com carinha de neném É o japonzinho Daquele jeito É o japonzinho da caju Vira meu patrão É o japonzinho do bravo da paretão Amor do bicho É o japonzinho do bravo da paretão 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 O nome da bola é volta, rapariga Eu já não aguento mais e venço a você Vem na pegada de pé É admitir pra dor Tô aqui sofrendo na soledão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é professada e mais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente Acertada, diferente Mexe até com a tua mente Como ela já pega Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela Tô aceitada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Se rapariga fosse flor Eu morava no jardim Eu tô aqui sofrendo na solidão Sem você tá difícil pra mim Tá fácil não Mas eu me afoguei no golpe dessa mulher Achei que poderia virar lá do cabaré A mula até gostosa Ela é professada e mais Ela vem me seduzindo Rebola e senta pro pai Ela é envolvente, seduzente Acertada, diferente Mexe até com a tua mente Como ela acha pé quente Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela Tô aceitada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Volta, rapariga Sem você tá complicado Tá difícil demais E que saudade daquela Tô aceitada pro pai Volta, rapariga Com você é mais gostoso Eu deliro, fico louco Você desce, me excita Manda eu colocar de novo Aquela nossa transa É gostosa demais Volta, rapariga Volta, bebê Tchau, 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 tchau Vem, TJ É um prazer ter você aqui Juntime, estourado Juntime, b Eu al zurzo, tchau, 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 tchau Já está na roça, é assim Segura minha mão que você roda o caminho Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos, já não me engana O piseiro vai combar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos, já não me engana O piseiro vai bombar É do piseiro, da brisa Seu som é você, você vai gostar O piseiro tá rolando e não pode parar Festa na roça, é assim Segura minha mão que você roda o caminho Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vai lá comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos, já não me engana O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos, já não me engana O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos, já não me engana O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos, já não me engana O piseiro vai bombar Vai dança assim pra mim Se jogando por cima Vamos juntos, já não me engana O piseiro vai bombar Valeu, beleza, está? Se jogando por cima Vamos juntos, já não me engana O piseiro vai bombar Obrigada, C.J. Vem comigo, vem comigo Tiago, Jumata Tiago, Jumata Tiago, Jumata Tiago, Jumata Tiago, Jumata Tiago, Jumata Que melhor Fui esquecido Sinto que tudo acabou Tá tão difícil, difícil pra mim aceitar O fim do nosso amor Nossos momentos Sempre lembrarei Agora é hora de recomeçar Não posso esquecer o mal que me fez Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, é Tati Pink Aham, aham Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha e fui esquecida Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga que vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Alô Quero um passinho debochado 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 A pesadinha debochada Debochado 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 Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que não tomo jeito Tá que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos o chato Não gosta da minha cara Do meu jeito Debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É um passinho debochado Debochado A pesadinha debochada É o da aventura Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim Diz que não tomo jeito É que paga meu boleto, é Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos o chato Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche É no passinho debochado 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 Tá pesadinha debochada Debochada Tão falando pra geral Por que eu vivo assim Diz que não tomo jeito É que paga meu boleto, porra Se eu te incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos o chato Não gosta da minha cara Do meu jeito debochado Sinto muito Olha como eu tô preocupado É no passinho debochado Debochado A pesadinha debochada Ela dá aventura Tá espanando pra geral Por que eu vivo assim Diz que eu não tomo jeito É que paga meu boleto, é Se incomodo Então desliga o celular Nós pode até ser liso Mas nós sabemos o chato Se não gosta de mim Do meu jeito debochado Me desculpe Olha como eu tô preocupado É no passinho do deboche Na pesadinha do deboche Joga mais uma, papai Chama! 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 Pau meu filho! 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 Ela é de viagem, é uma cendela, mas eu prefiro o corpinho dela É bloco e bloco nela, no contato em reserva É bloco e bloco nela, no contato em reserva É bloco e bloco nela, no contato em reserva É bloco e bloco nela, é bloco e bloco nela É bloco e bloco nela, no contato em reserva Chama meu salinho Wesley Sereide Alô maestro do Paredão, tamo junto Anderson do Paredão Lopes Gifo, alô Ale, alô Arthur, tamo junto papai Por Isaacson O que é com nós não tem misé Tem o meu contato em reserva mulher Você não tem ideia Como é a sentadinha dela, baby Se eu assim, galera Mas eu prefiro o corpinho É bloquim, bloquim nela No contato em reserva É bloquim, bloquim nela No contato em reserva É bloquim, bloquim Chama É bloquim, bloquim, bloquim Arrasca É bloquim, bloquim nela No contato em reserva É bloquim, bloquim nela No contatinho dela Chama meu salinho Ah, chama É pra tocar no Paredão Alô Jaxson Santana Tamo junto meu papai Jala Jala Alô Jaxson Santana Alô Jaxson Santana Alô Jaxson Santana Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar E mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor Se for amor vai entender Esperar no meu coração O meu coração curar Sem enxergar Sem enxergar o sentimento que você tá sentindo Pra você Amor pra mim Amor pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar O mesmo que prometa Mesmo que prometa me cuidar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar Pra te amar Pra te amar Pra te amar Você poderia ter caprichado Bem menos no beijo Podia ter caprichado Podia ter caprichado Do que adiantou O meu coração curar O meu coração curar O meu coração curar Podia ter caprichado Você só queria Você só queria brincar Se eu tô conseguindo dormir Para aí, para aí Você vai ter caprichado Você vai ter caprichado O meu coração curar O meu coração curar O meu coração curar Você vai ter caprichado Eu tô conseguindo mal E que nunca deixou E que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Barra tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo E você vai ter caprichado E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele Logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira Mete um bloco E dá um fora E vai expulsando ele Logo do coração Isso é pegada de Roqueiro O tempo passou E eu me sinto igual Já faz muito tempo Que eu não sou feliz Você me falou Que tá vivendo mal E que nunca deixou De pensar em mim Tantos desencontros Na cama com outros Pensando na gente Que tontos, que loucos Barra tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele Logo do coração E você topa hoje Vira minha vaqueira Me apresenta Deixa de besteira Mete um bloco nele Dá um fora nele E vai expulsando ele Logo do coração Isso é pegada de Roqueiro E aí E aí E aí São dois corações, me escondo o sentimento me dando um sorriso Não quero seu amor, me dê só um momento, é disso que eu preciso É só você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem, meu bem Só liga-me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão Bagunça esse raquilo com o seu olhar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho, é só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração, meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem, só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colado Pegada de raqueiro, bora tacito Bora jogar, homens, é o raqueiro diferente dos iguais Onde é que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Eu sei que já é tarde, rodei a cidade, mas eu sei se deixa esconder Responda essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do gordinho é quem te deixa louca Vai, Jão Mônica! Direto de serra, entra no meu pé na boca pro Brasil, viu? Bora, meu gordinho, canto saldo no Ceará Ei, meu raqueiro! E aí? Rodete, cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Sei que já é tarde, rodei a cidade, mas eu sei se se esconder Responde essa mensagem, isso é maldade, quero ficar com você Olha quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente no quarto, tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas A pegada do vaqueiro é quem te deixa louca Pegada do vaqueiro é diferente ou igual Aí balança com o Raul, manda a boca e na mulher Ela jogou, vizinho! Chama! O que cê tá? Fala pra mim, se vai rolar que eu tô afim Ski! Ski! Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida, mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocola e na bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana na minha goela Voltar, se ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela N.H.A.D.O.S. Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Da minha vida Mas não dá E com o nariz Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez Olha, mano, mostra Outro galo A bebida Sem nota Embriagado Desiludido O som do talo Ouvindo o Tarcísio Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a porta dela Da minha proteção de tela E tome cana na minha goela Voltar, se ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a porta dela Da minha proteção de tela E tome cana na minha goela Voltar, se ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana na minha goela Vai dar uma pegada, D.H.A.D.O.S. It's good, it's good Oh, 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 oh Yeah It's good, it's good It's good, it's good Eu resolveu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo Agora depois que a minha fila Eu tô É sério que tá querendo saber Aonde é que eu tô Tô aqui na tranquila Eu tô mais perto do que você olhina Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô Eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Foi resolvi eu lembrar agora que eu te esqueci Cadê aquela pessoa solteira e feliz Olha você correndo até depois que a minha filha andou É sério que tá querendo saber aonde é que eu tô Fica tranquila, eu tô mais perto do que você imagina Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir Se quer saber aonde eu tô, eu tô aí Na sua mente sem deixar você dormir, se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir, se quer saber aonde eu tô Eu tô aí, na sua mente sem deixar você dormir Mas é uma pegada, meu amigo, prazer É diferente dos iguais, viu? Você tá assistindo a cor, meu grande capuçado, meu senhor Foi na pegada, meu grande capuçado Você tá assistindo a cor de um diferente dos iguais, viu? Então assim, ó A dor mais doída foi na despedida ao vê-la me deixar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor, que não me dê valor, tenha dó de mim Que brinque com o amor, que não me dê valor, tenha dó de mim Essa última vez que você me fez o calor, quero ar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar A dor mais doída foi na despedida ao vê-la me deixar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar Quem ama nunca esquece, mas o tempo passa e faz tudo mudar E nunca mais na vida eu vou amar alguém tanto assim Que brinque com o amor, que não me dê valor, tenha dó de mim E brinque com o amor, que não me dê valor, tenha dó de mim Essa é a última vez que o que você fez o calor, perdoar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar E o meu coração tomou a decisão de nunca mais amar Chama! Você tá assistindo a cor de ouve para os iguais nos iguais Direto de Campo Sado, meu senhor Ei, meu senhor Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso quase sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã busquei quem vai chorar Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Infelizmente ela foi embora Porque Eu tô sofrendo e o vaqueiro chora Sem você Só me deixou com a saudade e a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade que existia junto a ti Não me entregava e o vaqueiro chora Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Valeu galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrendo Eu tô sofrendo Mas amanhã pode ser você Valeu galega Isso passa Sei que vai passar Eu tô sofrendo Mas amanhã Sei que vai chorar Eita galega É diferente Alô minha vaqueira Mandei todo o Brasil É o rapãozinho da caixa É o rapãozinho da caixa Tá sinto a cordeola Já cozinhamos junto Meu vaqueiro Tá bom Eu peguei minha maroca E gatei o meu reboco Celei o melhor cavalo Que o Rio vai dar fora Hoje tem vaquejado E eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom Ele bota o boi Hoje é coxa Mas eu peguei minha maroca E gatei o meu reboco Celei o melhor cavalo Que o Rio vai dar fora Hoje tem vaquejado E eu quero ser campeão O raqueiro quando é bom Ele bota o boi no chão E o raqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro Zero boi vacilão E o raqueiro quando é bom Bota o boi no chão Se queimar o carro Zero boi vacilão Mas o raqueiro quando é bom Bota o boi no chão E se queimar o carro Zero boi vacilão Mas o raqueiro quando é bom Bota o boi no chão E se queimar o carro Bora Japãozinho Chama diferente dos iguais É o Japãozinho da gajoeira, meu patrão Japãozinho, o grau dos paredes Cê tá siso do acordeiro, Japãozinho Mas eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo que o Gi, o pai tá forte O Gi tem vaquejado, eu quero ser campeão Bota pra tocar o paredão, xô E eu peguei minha maroca, engatei o meu reboco Selei o melhor cavalo que o Gi, o pai tá forte O Gi tem vaquejado, eu quero ser campeão O vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Mas o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Pois se queimar o carro, zero boi, vacilão Mas o vaqueiro quando é bom, bota o boi no chão Pois se queimar o carro, zero boi, vacilão E o vaqueiro quando é bom, ele bota o boi no chão Se queimar o carro, zero boi, vacilão E o raqueiro quando é bom, planta o boi no chão Se queimar o carro zero, o boi vacilou Tamo junto da metacisa, acordeão O fenômeno das raqueiras daquele jogo Chama no piseiro, diabãozinho, tá estourado A vida que chegou, viu? 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 A vida que chegou, viu?